Cara, beleza? Seguinte, tô com o New Fiesta 2016 aqui O que acontece? Esse carro tá com jogo na marcha aqui, ó Tá engatando normal, só que, ó, a alavanca boba, tá vendo? Ó o jeito que ela tá, ó Que eu desmontei aqui, ó, mas ela tá mole, tá? É, no neutro, né? Ó, ó, tá vendo? O que acontece? Ele quebra uma mola que ele tem aqui dentro, ó, do acoplamento dele, quer ver? Deixa eu desmontar, pra vocês verem Aqui, ó, vai uma mola que fixa ela Ela quebra, meu, aí fica esse jogo aí, ó, tá vendo? Ó A mola pega bem aqui, ó, daqui de trás e vem e pega aqui Possivelmente tenha que trocar o conjunto completo por causa dessa mola, viu? Possivelmente, vamos ver aí Bom, a princípio, eu vou desmontar, né? Deixa eu desmontar aqui o console primeiro do carro Aí eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer, beleza? Mas eu vou dar uma adiantada aqui, galera Bom, galera, aqui no New Fiesta, né? Já tirei o console Tá aqui, tá? A manopla em cima Agora a gente vamos arrancar a alavanca, tá? Ó A folga que ele tá, tá vendo, ó? Demais, né? Esse carro é bem justo Vocês sabem aí, né? O carro é bem justinho Bem aqui, ó, ele tem uma mola, galera Que fixa aqui, ela quebra Essa mola aqui, tá vendo? Ó Ó lá Bom Eu vou soltar aqui agora E já mostro pra vocês Ó, galera, é o seguinte Tirei a alavanca já completa Tá vendo? Já arranquei aqui, tirei os cabos, tranquilo E aqui tá o pedaço Cadê que eu vi? Aqui, ó Esse carro tem rastreador, galera Ó, ó Ó o que eu achei aqui, ó O rastreador dele Hi, 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 hi Ó aqui, ó Ó o pedaço da mola Tá vendo, ó? Ela quebrou, cara Ó aqui, ó, galera Olha a mola, galera Quebrada Bom É isso aí Ó Até o ponto de fixação dela que tá quebrada Tá vendo? É isso aí Bom Vou ver cliente agora O que a gente vai fazer, galera? Bom Aqui no No New Fiesta, né? Vamos trocar a alavanca dele, galera A alavanca tá aqui, ó Original Ford, tá? Ó Ela veio completa Olha a mola aqui, ó Tá vendo a mola? Galera O reparo que tem Até tem na internet O reparo pra vender Paralelo, tá? Então assim Mais um pouquinho A gente compra a alavanca Compra tudo Então foi o que eu falei pro cliente Vamos botar mais um pouquinho aí A gente compra tudo aqui Pra você saber que é Ford original Né? E vai ficar top Aqui, ó Não é muito bom trocar só isso aqui Que não vai durar muito, não Qualidade é inferior, cara Do original Ó A outra tá ali, tá? Então Eu vou montar elas aqui E já, já mostro pra vocês Luz aqui Bom, galera É o seguinte É Ó quem já tá montado aqui, ó Tirar a luz aqui Que tá atrapalhando o foco da câmera Ó Já tá montado Já montei, tá? De boa Olha lá, ó Ah, moleque É com o dedo, ó Ó Assim, ó Ele ficava assim, lembra? Bobão, ó Vamos lá Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Neutro Ré Sem folga nenhuma Justo Já prendi os cabos Lembrando que pra você prender esses cabos Você tem que dar um Ele tem que dar um clique pra baixo aqui, ó Ó Bem ali, ó Pra poder travar, tá? Dos dois lados Senão ele solta Tá bom? Prendi tudo aqui Né? Ó o que eu achei, galera Ó o que eu achei aqui Hihi Você já sabe até o que que é, né? Deixa escondidinho Bom Vou montar o console aqui agora E Já, já eu mostro pra vocês aí, tá? Vou montar aqui Esse console dá um pouquinho de trabalho Vamos lá No New Fiesta eu já arrumei o trambulador lá dentro, né? Agora a gente trocou as As Pastilha, ó Motocraft original da Ford E as bieletas também, tá? Dos dois lados Aqui é uma bieleta Outro troquei também Vamos ver Galera Dos dois lados Ó Motocraft, tá? E as bieletinhas original Ford Vamos dar uma voltinha nele É o seguinte Aqui no carro Trocamos as bieletas Trocamos as pastilhas deles também, tá? O manoplo, você lembra que tava assim, né? Um lado pro outro, ó Perfeitamente, tá? Do jeito que tem que ser Ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quarta Quinta É Isso é louco Ficou top demais Justinho, tá? Galera 47 mil quilômetros Olha lá Novo, novo, novo Vamos dar uma voltinha agora nele lá Galera Olha Que tempo pra andar, viu? Carrinho tá forte Muito bom Ficou muito bom Também 47 mil quilômetros Novo, né? Só essa parte mesmo aqui Infelizmente É É o risco, né? Você trocar os reparos daqui, né? E não ficar bom E quebrar repetidamente Então é um trabalhinho Tirar isso aqui, viu? Galera Colocou só um pouco a mais Comprou O Conjunto, né? Isso aí Ficou top O carro tá bom de andar Durinho Justinho, né? O cliente optou Por trocar as bieletas já O zero 100% Gostou? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito Se inscreve no canal, galera É isso aí Tamo junto Vamos lá